Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que porra é aquela ali embaixo mano? Cara, chega o cara e cai lá embaixo com aquela Kombi, que vai e volta internamente, já se inscreve no canal e o dedo cansado, já deixa o seu like no início do vídeo, se você não deixar like, você é um dedo cansado porra, deixa de ser burro. Olha os cara ali, tá metendo louco, vai roubar a linha, vai roubar a linha, calma aí, já pegar de vez, já de início, vai dar ruim aquilo ali, olha saiu do carro, saiu do carro, olha merda, olha merda, trancou o carro, vai dar um retão, o que vai acontecer ali? Vai acontecer o que ali? Ih, ah, cruzou o braço, vai dar porrada, vai dar porrada mano, porrada, vai dar porra nenhum, esse cara é muito trouxa mano, então é o seguinte, tem atualização nova no servidor? Não, acabei de encontrar um carro aqui, um golfe. É onde você achou o golfe? Aqui, perto da quebrada aqui. É perto de uma estrada, não é? Não, é tá tipo numa garagem. Caralho, será que é garagem feito pra carro, mano? Não, né, mano. Você acha que é ou não é? É gasteiro de carro, né, filho? Tô falando pra nós roubar o carro. Nossa, olha. Tem um milhão de golfe, você sabe, por aí na cidade, né? Não, eu tô querendo roubar o carro. O que você tá pensando? Não, eu tô achando que você é um trouxa. Mas e aí, cadê? Alguém tem que dar uma carona aqui, não? Carona pra quê? Pra quê? Carona, porra. Pra onde? Bora, 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 bora. O do Conde. Ai, torre. Cadê, cadê, cadê? Vai, vai, vai. O que que é? Tá de TPM? Você vai lá na ilha lá? Não, porra. Você é um trouxa mesmo, vai logo, caralho. Ah, o que que é? Ah, é, tá um negócio da ilha aí, né, mas onde que é isso? Quem tá de moto aqui? Ó, mano, eu sei. Vamos lá pegar um barco, lá, bora. Barco? Tem como ir de carro, porra. Tem como ir de carro, porra. Tem como ir de carro. Carro? Tem, porra. Tá, 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 mas calma aí. Eu não fui lá não, cola, você quer ir embora. Não, calma aí, eu tenho que ir na garagem ali, vai na garagem, tem que pegar um carro. Eu já tô aqui, ó, tô chegando na garagem com o idiota aqui. Demorou, tô indo aí, tô indo aí. Ah, vai falar pra caralho esses trouxas, mano. Deu um dia de folga aí, tava com saudade? Que que é? Tira um dia de folga aí, patrão. Vai gerar pra lá, mano. Cara, foi até bom você sair, mano, deu umas coisas boas aí. Ah, para admitir, patrão. Na moral, na moral, você é um trouxa mesmo, podia ter ficado fora. Os caras já foram. Demorou, demorou. Demorou, é isso aí, isso aí. E aí, a parada é isso aí mesmo, é isso aí. O bagulho é louco lá. É, é isso aí mesmo, é isso aí, é isso aí, é. Caraca, bagunça, os caras não sabem o que falam, mano. Saudade de o caralho, mano. Saudade de trouxa, não. Aí, 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 jogando arma no chão aí, ó. Aí, ó. Tá uma cara no chão aqui, hein. Tá uma cara no chão aí, ó. Pega aí, pega aí. Pega aí. Sai, porra. Chega agora, quer pegar o negócio? Calma aí, tô guardando minha morte. Caralho, ué. Chegou agora, nunca meteu no louco, porra. Pegar meu voajão aqui, fi. Esse carro aqui, ninguém sabe quem tá dentro, tiozão. Não sei, fi. E eu tô de capacete. Tá, onde que eu vou com o carro? Eu vou lá pra ilha. Caraca, ligado naquela ilha dos GTA, mano. Não, não, vou não. Eu vou deixar na porta lá e vou a pé. Pera aí, pera aí, pera aí. Tá com a gasolina cheia? Não, tô não. Então enche. Pera aí, rapaziada. Vou trocar de moto aqui. Vou botar gasolina. Aparentemente, tem uma ponte gigante, né? Pra ir pra ilha. Chega aí, chega aí. Ilha no mar, né? Porque o esquisito vai querer um peão pra dirigir. Ah, vou o caralho. Já tô com o meu carro. Já vou sozinho, mano. Não, não, não. Eu vou dirigindo, porra. Na moral. Vai porra nenhuma. Caraca. Você tá indo pra garagem, vô? Ah, eu tô aqui. Não, não. Bora, vambora, 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 guys. Aquela ilha do GTA, eles acabaram de botar, mano. Então... Calma aí, calma aí, calma aí. Estão falando aí, até agora não falou. Onde que inicia esse lugar aí, velho? Eu não sei não, pô. Vamos descobrir um bagulho. Ah, vou. Vou ficar andando pela costa toda, sabe onde que é o negócio. Eu sei onde é. Eu sei, cara. Eu sei. Então, mano, vai se... Então abre a boca, caralho. Parece trouxa. Eu falei que ia lá perto do bagulho de petróleo. Mano, onde você vai se comprar, irmão? Eu não entendi nada aqui agora. É lá perto do bagulho de petróleo. Meu Deus do céu, velho. Mas fala uma localização do... Bagulho de petróleo. Que moleque trouxa, velho. Calma aí, guys. Calma aí, velho. É muito moleque bumbum, velho. Conseguiu o T-Cross aqui, ô. Vamos ver o que tem naquela ilha nova. Mas então, mas você tá na onde? Eu falei pra você esperar, velho. Estamos aqui na... Calma aí, mano. Calma aí, mano. Foca aí. Aonde que é a entrada desse lugar aí, velho? Né, aonde que é uma refinaria? Que sai fumaça, sona lá? Isso, isso. Parecido com o bagulho de uma refinaria. Isso aí mesmo, lá perto. É lá perto... Não tem referência. Esse que é o problema, tá ligado? Não tem nenhuma referência assim. É indo pro norte, pô. Não, 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 não. Ah, isso é idiota então, pô. Ah, tá ligado ali o porto? Perto ali do porto. Então tem referência sua mula. Meu Deus do céu, velho. Na moral mesmo, pô. Tô sem acesso à minha garagem aqui. Não sei que eu... Pera aí, ô. É o quê? Pegaram a sua garagem aí? Não faço nem ideia, não tô tendo acesso... Por que botaram na sua garagem? Você não consegue tirar. Fora. Ninguém botou nada aqui, não. Botaram alguma coisa aí, você não consegue? Fora, eu tô falando que eu não tô tendo acesso no bagulho. Ué, então alguém tá tendo, pô. Você vai onde? Se você não tá tendo acesso, alguém tá. Não, não, não. Eu tenho que ver quem tá tendo acesso à sua garagem. Cadê? Onde você tá? Tô na garagem aqui da secundária, saca? Aquela escondida. Tô indo, é. Cara, esse carro vai ser roubado de novo, guys. Vou entrar de seis pra vocês. Deixa eu dar um cortezinho aqui, guys. Você acha esse lugar, que senão esses trouxas vão ficar falando igual uma mula aí, véi. Tô indo pra lá agora, véi. A ilha, tô querendo ir lá, véi. A gente tá indo pra lá agora. A gente tá indo em direção o negócio de... Não, vou esperar lá no início da ponte. Aonde compra. A gente tá onde faz, mas a gente compra aquelas coisas lá ilegais lá. É porque eu tô na favela. Então, mas aí que tá. Você tem que ir lá, né? Parar de pegar um carro. Exato, exato. Vai logo aí. Cadê? Todo mundo tá no rádio aí, tá ouvindo? Todo mundo no rádio. Eu tô aqui. Tá aí, tudo ouvindo. É o seguinte, hein. A gente vai lá e vai voltar. Depois que a gente voltar em meia hora, eu quero todas as pistolas que eu comprei na porra do lugar. Se eu chegar lá e não tiver, eu quero pelo menos a grana da parada. Alguém caiu. Boa, boa. Ele caiu aí, mano. Ah, você não bateu não, né? Eu não bati não. Eu só sei que os caras caíram ali, mano. Ah, ele atravessou o carro. Vamos embora, caramba. Ué, mano. O carro deslizou, tio. E aí? Tem que chamar o médico aí pra vocês agora, mano. Meu Deus, mas que esse mulek burro, velho. Ah, foi esses caras batendo. Pô, vocês são muito burro, velho. Na moral, velho. Quem é que tava de P1? Quem era? Eu, claro. Ah, você tá muito bem pra chamar essa mulek. Dá até pra saber porque é tão bom porrada. Ah, ponte ali, mano. É sentido norte. Bora, bora. Hã? Você já pegou a parada aí? Eu te mando no celular o bicho burro do caralho. É, porque pode dar ruim, né? Essa ponte deve ser gigante, tá ligado? Pode ser gigante. Nossa. E aí, mecânico? Ganhando dinheiro pra caralho aqui, né? Porra, rapaz. Aqui a turma tá batendo. Que deve quebrar carro no meio dessa ponte aí, irmão. Caralho. Aí, seguinte, o seu funciona, mano? Cadê, caralho? Caralho, caralho. O seguinte, funciona, irmão? E aí, mano? Não tem boca não, caralho. O seguinte, funciona? Funciona. Consegue levantar meu carro? É, consegue. Consegue. A frente dele? Consegue levantar? Acho que consegue. É, porque eu acho que vai arranhar ali, vai ter um degrauzinho desgramado ali, velho. Vê se consegue levantar aí, velho. Uau, vai dar ruim isso aqui, gás. Eu tenho que levantar um pouquinho ali, mano. Senão, eu vou ter que dar uma porrada, velho. Será que eu vou ter que sair do carro? Será que tem que sair do carro? Tem uns caras que sofrem um acidente aqui do lado, velho. É o forçado aí, mano. Fato no meu carro. Cadê tu aqui, tô aqui? Tô vendo esse carro de carnaval seu do caralho. Calma, velho. Tá ligado. Cadê tu? Puta que pariu, rosa. O cara meio de guichar meu carro tá guichando o chão, porra. Olha ali. Por que você tá batendo no meu carro, idiota? Você tá indo em qual carro? Eu tô no branco, porra. Você bateu no meu carro. Cara, o carro não consegue. Ô, vocês atravessam o carro aqui. Deixa ele levar embora aqui. Olha, o que ele tá fazendo? Meu carro tá aqui ainda. Porra, eu só não. Ele tá levando o carro. Ué, ele tá levando o carro. Ele tá levando não, mano. Tá. Calma aí, calma aí. Sai daí, bula. Vou sair do carro. Meu carro tá aqui. Caralho, velho. Manda ninguém tirar o guincho do carro lá, mano. Que ele acha que tá levando. É, ele tá levando. Ele levou. Ele não sabe tirar o guincho, não. Ah, eu tô com o meu carro aqui ainda. Tem ferrando. Ele não sabe. Sai do carro aí. Sai do carro aí. Sai do carro aí, sai do carro. Sai do carro aí, velho. Sai do carro aí, rosa. Não, o carro tá aqui sim, fumaça. O mecânico tá puxando. Sai do carro aí, ô trouxa. Perde ele pra guardar lá na garagem. Tem um trouxa ali do meu carro. Ele não sai, mano. Você tá batendo no meu carro, seu mamador do caralho. Deixa essa merda quieta. Eu nem tô batendo no seu carro, velho. Deixa quieto atrás do azul, caralho. Eu vou te dar uma porrada, velho. Na moral, velho. Seu carro tá ali atrás do bagulho do mecânico, velho. Eu vou quebrar seu carro, desgrama. Mano. Olha, seu carro tá aqui. Sai daí, porra. Olha, seu carro lá, mano. Que lá, o caralho. Meu carro tá aqui. Você arranhou o carro todo. Olha, meu carro tá lá, mano. Seu carro tá aqui. Sai do meu carro, rosa. Desgrama. Mano, alguém tira esse animal do dedo do meu carro aqui, velho. Aí, pronto. Entrei no seu carro, dando real. Tá, mas meu carro não tava. Deixa o meu carro parado aí, tá bom. Aí, viu? Aí, arranhado aí nele aí. Tá vendo não, arranhado? Tô, não. Tá, não. Eu tava aqui. Animal. Aí, soltou, soltou. Aê, aê, doutor. Aê. Quanto vai ficar isso aí, mano? Oi? Vai ficar quanto isso aí? Minha conta é 157, minha conta. Não, não. Mas quanto que fica, porra? Fica nada, não, rapaz. Ué, então, porra. Por que que você passou a conta então, caralho? Vai, vai, vai. Depois eu busco ele. Depois eu busco. Bora, bora, bora. Depois eu volto. Vai devagar. Esse mecânico vai ganhar muita grana, velho. Olha o cara aí, ó. Devagar. Valeu. Deixa eu pensar na frente. Bega, acelera, acelera. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, garoto. Tomara que você caia nesse rio aí embaixo, velho. Acelera, acelera, Bega. Vai, acelera, acelera. Não inveja mais o carro dele, velho. Não para, não para. Caralho, o tamanho dessa ponte, mano. O tamanho dessa ponte, doido. Isso é, caralho, velho. Tá ligado a ponte do Niterói? Nossa. Cuidado, vai ficar balançando o carro, dude, ó. Abre o corredor, abre o corredor, abre o corredor. Abre o corredor, abre o corredor. Sai, Bega. Abre o corredor, caralho, tio. Você vai tomar uma porrada, mano. Bora, bora, bora. Não, não. Se quebrar aqui vai dar ruim, velho. Vai na frente, sai na frente. Meu Deus do céu. Que esmulho que burro, velho. Vai para a esquerda, para a direita, para a direita. Caralho, cadê? Como é que a gente vai chegar nessa ilha, mano? Vem embora para chegar lá, tio. Nossa, isso vai dar ruim, guys. Agora, agora vai... Ué, mas aqui eu estou a 170. Vem devagar, vem devagar que vocês vão fazer. Vai devagar, vai devagar, vai devagar, aí. Quase. Ah, que medo. É o seguinte, guys. Aqui agora é um novo negócio de droga, mano. Acho que a gente vai ter que vir aqui. Então vamos ver como é que é. Não foi assim não, BH. Mano, oxe, você para... Você para a carro assim mesmo, na moto? Na decidida de um morro, velho. Eu tinha quebrado vocês no meio já, velho. O idiota fica parado na rampa. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. BH, bateu o carro aí embaixo? Não, não, eu consegui. Vai, vai, vai. Perdeu o carro, perdeu o carro. Ah, você caiu, caiu na água, tá de boa. É, você caiu. É esquisito, deu ruim. É, o motorista vai te pegar aí daqui a pouco, aí. Pode pegar. Se ele tiver carro ainda, tá ligado? Meu, pega-boa lá do outro lado da garita, velho. É, ele vai ter que voltar a pegar o russo lá. Ele desmaiou. Nossa, mano, é muito amamador mesmo, velho. Olha a ilha, velho. Olha essa ilha chegando aí. Olha ali, mano, o tamanho da ilha, velho. O que a gente vai fazendo nesse lugar, velho? Eu não faço ideia, mano, o que a gente vai fazendo nesse lugar, velho. Mas vamos indo ali, mano. Tem umas casinhas aqui embaixo. Dá para chegar de avião. A gente vai comprar aqueles aviões, mano, que é mais seguro também, né? Fala aí, mano, fala aí. O que está acontecendo aí, Zé? Fumaça me busca. Ah, não está acontecendo nada não. Fica por aí. Tá de boa, valeu, 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 valeu. Ué, mas aí você é burro, mano. Não sabe o que eu ia falar. Ô, bagunça, você é muito cuzão, bagunça. O que que deu que deu? Você é muito cuzão, bagunça. Ô, é, o trouxa ali já quebrou o carro dele já. Eu quase morro, velho. Desligaçou o carro dele. E aí, como é que é o negócio aqui? Vocês já estão aqui? Onde que a gente deixa os carros? Como é que faz aqui? Não, vai andando, filho. Tem a sensação de achar carro não, filho. Vai direto. Tá, mas você descobriu alguma coisa nessa ilha aqui já? Não, não tem nada. Vocês estão na ilha? Nada demais, né? Não, pô. Eu rodei isso tudo aqui e não achei nada demais, não. Já fui aí, já fui no Iasta. Ah, então você já está com o dinheiro já, então? Ah, eu saio o... Ah, então o que que você vê aqui? O P. tem casa aqui. O P. tem casa aqui, o... É o quê? O P. tem casa aqui. O P. tem casa aqui. O P. tem dinheiro, pô. Ah, e tem banco aqui, ó. Tem banco que está... É, você não está ativado. Você não está ativado. Você não está ativado. Você não está ativado o quê, pô? Você é idiota? Você é o ativador? Ah, ele é lindo o que eu estou falando, pô. O que que é? O bagunça. É que eu tive que passar a chave na minha casa aí na ilha? Ah, é possível que você já comprou casa aqui. Não tem nem casa aqui, pô. Ele tem. O P. tem casa aqui. O P. tem um casarão aqui, pô. É minha. Ah, então é o seguinte, mano. Aquela casa lá, se o P. pegou uma casa que eu fiquei vendo no anúncio, vai perder ela. Já fui que esperto. Não, vou ser assaltada. Não, não, não. Pera aí. Vai perder ela. O que é que foi? Já tem que esperto aí para você entregar a chave já daqui a pouco. A chave o quê, mano? Só, deixa eu chegar no local que eu vi aqui. Não, eu quero saber assim, já descobriu alguma coisa aqui? Não, não descobri nada aqui não, velho. Só a casa mesmo, segue aí. Tá, a casa é onde, mano? Coloca o interfone aí que está com aqui no meu celular. Tomara que ele não tenha pego a minha casa aqui, mano. Sua casa. Se encostou, vai perder a chave já. Vou falar. Fica ciente já, hein. A casa tem até um... Você tá rindo? Você não volta nem lá dentro. Esquece, irmão. Esquece? Você vai ver, então. Aquela casa ali de trás, ali, que eu vi, um portãozão. Onde? Não, lá é um bagulho de festa. Quer ir lá? Não, não, tá de boa. Compre aí, compre aí, mano. Pode ir, pode ir, que a minha casa deve estar lá no fundo. Vai ir. Vai cá no fundo, vai no fundo. Tem casa pra ver. Nunca vi isso, súdio. Tô querendo comprar casa na minha frente. Olha as ideias. Ai, ai, ai. Caralho, tá cheio de plantação aqui, mano. Ó. É, aqui que a gente vai fazer nossos negócios, hein. Comprar esse terreno aqui, ó. Eu também pensei, velho. Na moral. Calma aí, dá uma paradinha aqui, mano. Eu tô achando que... Vou botar logo. Eu tô achando que essas plantaçãozinhas aqui, né. Olha aí, mano. Cuidado que vocês não entram no meu terreno aí, cara. Já é. Seu terreno. Deixa eu ver só se você pegou o lugar que eu quero, mano. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Guys, eu não vou cortar nada. Eu quero que vocês vejam aí primeiramente. Depois a gente corta, tá ligado? Na próxima vez aí. Vambora, vambora a ilhazinha aqui, velho. Porra, mano. Só quero ver. Tá, pra onde que a gente vai agora? Esquerda ou direita? Direita, direita, direita. A gente tá quase lá no finalzinho aqui. Ali, esquisito. A casa, olha daqui. Olha o tamanho dessa casa. Esquisito. Tá, essa daí é que eu tava olhando. Tem que ver qual que tá essa nossa. É a do P. Olha aqui de cima, você tem uma dimensão. Ô, dá licença da minha casa aí. Eu já vou entrar lá já e você já pode botar a chave no bolso aqui. Ah, não tem... Fala lá. A porta tá trancada. Tá trancada é o caralho, gente. A gente arromba essa porra. Vambora. Ô, bagunça. Manda localização, bagunça. Manda logo aqui. Deixa eu mandar. Cadê? Isso aqui, essa cancela. Não, 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 não. Cadê? Vem, vem, te ensinou que não, tio. Não vai abrir pra vocês não, Zé. Sai aqui fora. Não vai não, caralho que não. Depois a gente pega a chave dessa porra aqui. Pega o caralho, tio. Você vai ver, então. Vou pegar você. Vou te botar dentro de uma churrasqueira e te queimar todo. Tô indo aí, tô indo aí. Meu amor, vem cá, vem cá, vem cá. Tô indo aí, tô indo aí. Vem cá, vem cá. Vou botar os dois na churrasqueira. Vem cá, chega aqui, chega aqui. Vem cá, senhor. Chega aqui. Pô, doido pra usar logo esses dois mísseis que eu peguei. Muitos outros mísseis nesse skyline aqui nessa... Vai fazendo drift. Nós estamos blindados até os dentes, irmão. Chega aí, chega aí, chega aí. De quem que é essa casa aqui, ou esquisito? Minha, lógica, né? De quem? Minha. Do Piu. Do Piu o caralho, porra. Sua o caralho também. É, se nós não. Não acho que eu tiro tanto dinheiro assim, mano. Vai tirar, vai tirar. Vai tirar é porra nenhuma daqui. Manda eles pedir o Piu. Oita salário. Vocês não estão trabalhando, só dá prejuízo que é salário. Hum, prejuízo. Cadê a grana, cadê a grana? Esses dias a gente roubou aquele caralho. Esses dias, tá vendo? Esses dias. Não tem hoje. Ontem. Hoje eu já coloquei que tem Bill lá, hein? Eu não vi nada na minha conta aqui. Aqui tá a mesma coisa. Hoje é hoje, hoje é hoje. Agora Bill, cadê o Piu? Cadê o Piu? Cadê o Piu, irmão? Que que é? Vocês gostaram da minha casa aí? É do Piu. É porra nenhuma, mas essa casa aí vai ser minha. Salário esquisito. Salário tisão. Salário caralho, mano. Salário. Não é por aí não, seus troxos. Já tem que comprar um avião pra ter que vir pra cá. Cadê vocês? É por aqui, seus Bull. Vem cá. Esquisito, caramba, espera aí. Vem correndo, que é trouxa. Vai entrar aqui atrás, Bill. Beleza, beleza. Cheguei, dá licença. Você chegou. Vem botar o pé aqui na minha casa. Isso, bate mesmo. Pode bater nesse carro lixo. Porra, música de trouxa do caralho, velho. Cadê, cadê, cadê a chave, cadê a chave? Falou, tisão. Cadê a chave, cadê a chave? Ué. Tem que abrir. Ué, ele acha que ele tem comida suficiente pra vida interna lá dentro? Dá um beijinho pra mim. Ei, você tem comida eterna aí na sua casa? Porque se você sair daqui, já sabe. Um abraço, um abraço. Não, sai daí. Liga aqui, ó. O portão tá pesado. Cadê, cadê, abre essa porcaria aí. Ô, Pelo, emperrou aqui. Pô, ajuda aqui. Puxa aí. Cabe esse portão do caralho logo. Vai, meus trouxos. Bora, meus trouxos. Você tem 10 segundos pra jogar esse carro, se eu não morro. Não tem caso nenhum aqui, não, tisão. Isso aí, isso aí. Ah, pode crer, pode crer. O resto fica aí fora aí, já é? Isso aí, fica aí fora aí. Cuidando do meu carro aí. Cuidando do meu carro aí. Abra aí, abra aí, tem... Cuidando do meu carro. Fica fora aí, seus trouxos. Aí, galera, a ilhazinha aí, mano. A ilhazinha que a gente vai usar agora, mano. Não vou acertar, não. Tem dois bandidos. Tá, tá, olha só. Vocês chegaram aí rápido aí, mano. Vocês acharam alguma coisa aí? Algum lugar? Ah, é padrão aqui. Tem um lugar de festa. Olhei tudo, mas não tem nada. Não, eu tô falando assim. Pra gente fazer alguma explantação, que eu vi que tem muito terreno. Calma aí, guys. Eu vou fazer o seguinte. Vou dar um cortezinho. Aqui a gente já viu essa parada aqui, tá ligado? Ah, eu não vi nada, velho. É, eu gravei, tá ligado? A parada dessa ilha. Você não viu? Sou trouxa. Vai lá e vê agora. Vou dar um cortezinho e já volto aqui. O que é o seu cofre? Se for que tá aí atrás da sua bermuda aí, né? Se for que tá atrás da sua bermuda. Não sei o que é seu aqui ainda. Não sei o que você tá falando que é seu aqui ainda. Olha, olha um tanto de ouro aqui. Nossa, tem elevador. Ó, a gente tem bandagem aí, ó. A gente tem bandagem aí, mano. Cadê, cadê? O que que tem aqui? Opa, aqui, ó. Que é pra guardar as paradas, tô ligado. Calma. Safe, safe, mano. Aqui é maneirinho, ó. Caralho, velho. Lógico que isso aqui não é meu, né, guys? Nem com aquele dinheiro que eu tenho aqui no banco dá pra comprar esse lugar, velho. Não dá pra comprar com 2 milhões isso aqui não, velho. Você tá ficando é doido, velho. Caralho, que tamanha isso, velho. Boa, garoto. Ele pulou mesmo aqui? Ele pulou. Vambora, tio. Quem que pulou? Caralho, velho. Como é que você vai subir? Agora como é que você sobe? Tem elevador como? Oi, tem elevador na água. Ah, lá, naquele elevador lá no... Tem subterrâneo aqui. Aonde? Lá onde a gente tava. Tem que pular lá embaixo. Pula lá, pula lá, pula lá pra viver. Vai lá, vai lá. Pula aí, vai lá, garota. Aí, boa. Vai, pula também, vai, também. Vai, pô. Vai, pula, 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 vai, pula. Vai, pula, pula. Vai, pula, pula, pula. Aí, só pular, pô. Vai, vai todo mundo junto, hein. Um, dois, três. Vai, pula, pula, pula. Vai, pô. Ah, vocês não tão indo, né? Esquisito, abre seu celular. Abre seu celular. Olha o aplicativo novo que apareceu antes. Tá, deixa eu ver aqui, chega aqui. Olha o aplicativo. Você acha que eu sou palhaço, né? Não, tem que olhar ali no lugar. Não, não, tô de boa. Aqui é mais fácil pra olhar. Muita, mais luz. Olha aí, pô. Tô olhando, tô olhando. Aperta o espaço do aplicativo aí, tá ligado? Tô de boa, tô de boa. Calma aí, cara. Vou dar um corte aqui e vou dar uma olhada mais nessa ilha. Já volto. Aí, ó. Achou o lugar maneiro aqui, ó. Ainda fazendo as festas aqui e vender os produtos, hein. Isso. Destrói as coisas aí, animal. Mano, quase buzinei, véi. Meu Deus, ele vai fazer nada, pô. Vai, vai. Continua reto lá, pô. Por que você virou? Continua reto. Esse cara é doido. Nossa, fazer festa aqui, mano. A área de bebida ali, ó. Já tá... Aí sim, pô. Aí sim, gostei. Mas não esquece não que alguém pode vir pra cá também, tá? Mas aí que tá. Vou armar umas olheiras aí. É, a gente tem que dar um lugar aqui, filho. Não sei como é que vai funcionar aqui. Não sei se já tem alguém aqui que é desse lugar, né? Tipo assim, se a gente dominar pelo menos essa entrada aqui, sei lá, tá ligado? Ou lá perto. Nossa, se a gente domina essa entrada, é tudo nosso, pô. É, mas aí tem como entrar por trás, daí em volta. Ah, mas aí não tem como proteger tudo, né, cara? Mano, eu tenho que pedir pra dar uma melhorada nessa ponte aí, mano. Tava acelerando aqui, pô. É só você não correr, isso aí é lugar de corrida, não. Ah, mas é uma reta, né, mano? E daí? Só porque tem uma reta, você vai ficar acelerando igual idiota? Ah, eu vou farado? Ah, então, pô, cai logo no mar, caralho. Ah, aí é suicídio. Ah, isso aí você tá querendo? Não, pô, não. Não brinco com a morte, não, irmão. Ela que brinca comigo, entendeu? É assim, é assim. Você virou agora um poeta do nada agora, né? Um amador poeta. Vamos voltando aí pra cidade, mano. Você viu na esquerdinha ali, tem umas casas ali. Vamos definir o que a gente tem que comprar pra vir pra cá, mano. Barco? Barco ou avião primeiro, porque não tem muito dinheiro, não. Ah, se tivesse como comprar a casa de residência ali da entrada ali, seria uma boa. Sim, sim. Oh, tira esse carro atravessando a rua, por favor. Meu Deus do céu, não tira com esse idiota ali dos maiores. Mano, ele já tava, já, mano. Meu amigo, não tem lugar não, velho. Chão mecânico, chama mecânico. Fica aí na ponte aí, vai. Fica na ponte aí, que não é bom lugar pra você ficar, não, velho. O mecânico tá vindo, poeta. É, vai dar ruim você ficar aí, eu só tô sentando um pé, filho. Vai ficar de boa, poeta, o mecânico vindo aqui, o coxerto. Tô ligado, tô ligado, mano. Não sei se vai dar tempo, ó aí, ele ficando aí. Ele tava vindo ali, ele tava vindo ali. O Boragás serviu pra reiniciar, mano. Tem que levar um já, vai levar um já, vai levar um toque feed, acelera, acelera. Não, não, aqui vai dar ruim ali, ó. Já caiu um idiota ali já, lá, lá, lá. Pô, o que que vocês faz, mano? Como é que já caiu um idiota aqui, velho? O que que você caiu aí, irmão? É o quê? Bati na parede. Você bateu na parede, qual que é o seu nome? Tem que levar o Jamaica aqui. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome, po? Por quê? Ué, tá com medo de falar por quê? Não sei lá, mano, po. Pode crer, pode crer. Esse cara ali vai pegar sua moto, então. Pega uma moto que tem aqui na frente aqui e vai embora com ela aqui, ó. Ele vai comigo, ele vai comigo. Pega a moto aqui na frente aqui e vai com ela aqui, ó. Já consertou aí, beba? Pega a moto e vem com ela, vem. Esse trouxa tá fitando a favela lá. Prova aí. Não, mas é que meu carro ele é muito rápido, não quero acelerar muito. Ah, tá bom, vai mesmo. Pega 500, porra, eu tiro o pé. Beleza, é um Bugatti agora, é? Isso aqui é, mano, pegou 530. Eu tô dando 500 porque é pra arredondar. Nem Bugatti pega 530, cara, aí pega os 512. Voyage, filho. Pega lá um Voyage, esse Voyage que é outro nível. Tô dando papo. Aí, é outro nível, ó. Que louco, mano. Eu tô chegando a 200 pra ficar parado aqui só, porra aí, ó. Eu esqueci do... Não vai morrer não, não vai morrer não. Não, vai acabar não, vai acabar não. Vai acabar de volta, de volta, de volta, de volta. Ah, nem sim, não vou desmarrar não, velho. Tá me tirando. Que que deu? Essa ponte de novo, velho. Tomara que cê fique aí, mano. Cê vai nadar com os peixes aí embaixo daqui a pouco. Não dá, não dá, velho. Essa ponte aqui tá tirando, velho. Não, não, não. Não, você que é trouxa. Eu tô com o Voyage rebaixado e tô de boa, mano. Isso aqui não existiu, não, velho. Isso aqui não existiu. Eu tô tranquilo. É, ele é idiota, ele é idiota. Eu tô de boa aqui, mano. Vou fazer cê botar a mão na minha cabeça daqui a pouco aqui. Foi mal, patrão. Você até queda tu, não. Sabia, não. Vou mandar cê dar uma mamada daqui a pouco, vai. Bota essa arma aí. Bota essa arma aí que cê vai ver. Olha lá o gás lá, ó. Pediu gás? Pediu gás? Olha a moto, olha a moto. Olha a moto lá em cima lá. Eu já não sei nem quem é quem. Gás, é o seguinte. Voltando aqui, mano. Ih, caralho. Quem é esse cara aqui que apontou arma, meu filho? Apontando arma, hein, mano. Quem é esse cara aqui, tio? Os cabelinhos vermelhos aqui, mano. Quem é que tá olhando aí? Esperando. Tô matando o GPS aqui. Sou morador. Morador. Pode crer, então. Morador, né, safado do caralho. Tá metendo louco ali esse trouxa, hein, mano. Tá no rádio? Tô trouxa. Tá na porra do rádio? Eu sou animal do caralho. Não, eu tava indo comprar ali, porra. Relaxa aí. Vai logo então, trouxa. Eu vou ficar ouvindo falar com nada aqui. Vai ser animal, o cara olhando ali, nós ali, mano. Pronto, chefe. Pode falar agora. Ué, você foi que ia comprar. Já comprou? Comprou no céu? Não, eu já tinha ido lá buscar, entendeu? Tem um cara parado ali, foi que é morador. Ele tá olhando a favela aí. Cuidado, hein, mano. Já chega... Cuidado aí, tio. Esse moleque é idiota, mano. Ele vai chegar metendo louco no cara, velho. Ele é idiota, cê liga, cê liga, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. A bala vai comer, tio. Já resolveu, já resolveu aí, mano? Já resolveu? Já. Então, tamo vendo aqui o barraco dele aqui. Calma aí, só um minuto. B-A-B-A-3-2. Pode crer, pode crer. Vê quem é esse palhaço aí, mano. De boa, galera. O que que é a parada aí? Não é palhaço não? Ué, cê tá com o bagulho atrasado, cê não é palhaço, pô. Ué, cê é palhaço. Cê tá atrasado, é palhaço. É, pô, tá. Mas cê tá atrasado, caralho. É há quantos anos já? Quantos anos? Quanto tempo que ele já tá atrasado com essa palhaçada? Aí, 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 ó. Cuidado aí, tiozão. Pô, tá metendo louco aí, caralho. Pô, mano. Quando que cê dá uma dessa, pás? O que que ele fez? O que que ele fez? Fala aí. Que moleque? Que moleque? Qual o moleque? O nome do moleque é Felipe Prior. Felipe Prior? Nunca ouvi esse nome. Já ouvi esse nome aí? Eu nunca ouvi não, mano. Já ouviu esse nome Felipe Prior, irmão? Já ouviu aí? Felipe Prior, você ouvi já esse nome? Não. O cara que falou que tem a casa aqui, divide com ele. Nunca ouvi esses caras aqui, mano. Pois é. Segura, segura. Eu tô na missão de pegar esses caras tudo. Chega aqui. Tá aqui na parte de trás da favela aqui. Só que na saída. A gente tá no meio da rua aqui, velho. Pode ser, vovô. Pode abaixar a mão aí. Pode abaixar a mão aí. Não tá armado, porra. Felipe Prior, mano. Tá ligado? Eu não achei nada com esse nome aqui, não. E aí, aí, como é que fica, mano? Como outra coisa. O número da casa é peado. Vê quem é essa porra de casa? Vê que casa é essa daí? Vê que casa é essa aí. 32. Vê que casa é 32 aí. Quem é o morador, mano? Da 32. Você sabe? Pera aí. Vou descobrir agora. Tá ótimo. Demorou. Ih, vai dar ruim isso aqui. Tô aqui bem em cima de vocês aqui. Tô vendo todos, os três. Demorou, demorou. Vou dar uma volta aqui, ver se não pega nenhum trouxa à toa. Calma aí. Deixa eu pegar esse cara e puxar ele pra dentro da favela. Vê aí, vigiar o caminho. Tá, tá. Fica olhando aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, guys. Vamos botar esse cara lá pra dentro da favela, mano. Tá metendo louco esse trouxa do caralho, mano. Ah, é entrar no bar. Aí, aí. Cuidado aí, ó. Vai ser morador de rua, hein? Esse outro aí é outro morador? O que é esse cara que tá vindo aqui? Esse aí que se mãe, e esse aí que se mãe, ó. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Vem cá receber o mano aqui, ó. Converse com ele. Calma aí, eu sou animal. Tem um cara aqui em cima aqui. Tem um cara aí em cima. Tem que puxar ele também. E aí, irmão? Ele tá em cima aonde, caralho? Dá um papo. Manda ele descer aí também, esquecido. Que que é? Vou pegar as mandioca aí dentro. Qual que é o seu nome, irmão? Jason. Jason? Isso. Nunca te vi. Já viu algum Jason aí, mano? Seu da obrigatória. Pó puxar. Vai ali na frente ali, vai ali na frente ali, ó. O cara ali, fala com você ali. Beleza. Você é morador aí, irmão? Não, não. E quem deixou você pegar as mandioca aí? Viu pra ele aí, chapo. Chama, chama, chama. Vai lá, chama. Chama pra onde, mano? Vem aqui pra você receber o mano aqui. Pera aí. Porra, tá vindo motos. Caralho, mano. Vambora aí, tio. Duas motos lá embaixo. Deixa eu ver lá. Deixa eu ver quem é que tá lá. Passou a moto bem devagarinho aqui. Na segunda entrada. É nossa, nossa. Aparentemente é nossa. Os caras correndo. É só você, né, Beleza? É, entrou um ali. Tá, ficou uma moto aqui. Ficou uma moto. Pega, pega. É a minha, é a minha. Tá, demorou. Vou dar uma volta aqui e ver se não vejo nenhum filho da mãe aqui ainda. Vamos ver, pegamos ali o trouxão. O cabelo tá ok, porque eu tô olhando aqui por cima, hein, a entrada. Pra ver se não vem ninguém. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu tô olhando a segunda entrada aqui, então eu tô armado. Oh, eu fiquei sabendo aí que... Ih, eu tô vendo um cara correndo aqui, calma. Eu fiquei sabendo aí que agora a gente tem que... Meio que, né, construir a nossa mochila, as paradas aí, né? É, aí sim, tem sim. Tá, aí a gente vai fazer essa favela movimentar agora, hein, mano. A gente vai fazer tudo isso aí e vai vender aí, hein, no bairro. Tá de boa, de boa. A gente foi lá hoje, a gente deu uma olhada lá hoje, fez algumas coisas lá. Hum, acabei de ver um aqui, calma aí. Hum, já vendi umas dez mochila aí, já. Acabei de ver um dojão preto aqui, mano. Antigo. Ele tava ali na parte da polícia aqui, velho. Paradinho, velho. Não pode ser junto com esses caras aí, hein. Calma aí. Tá sozinho, tá indo pra lá e pra cá. Tá de boa, tá de boa, mano. Vamos dar uma olhada nisso aí, já. O que você tá precisando, ó, que é a mandioca, vai aqui. Vamos lá, vamos lá, todo mundo de bora. Não, os caras tá com medo que eu tô seguindo o carro, olha só, velho. Ô, patrão, assim você mata nós, mano. Você é burro? Eu tô a meia hora falando com você com a mesma roupa e você não sabe que é eu. Não, mas é que o cara pediu aqui pra mim ver o cara que tava no carro. Ah, ver o cara. Você é mula, sabe que sou eu. Ah, agora que eu vi você, eu segui. Ah, agora que eu vi. Você viu há 200 horas atrás. Vai que tem polícia aí, você tá vendo. Esse fosquinho é policial, eu já vi, já. Deixa ele vir que não vai meter barra. Vai, ele é rápido, ele é rápido. Ele tem nitro, aquele fosco. Vai, 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 vai logo, vai logo. Porra, mas essa moto é muito lixa, velho. Eu até pego outra, mano. Eu vou comprar outra moto, guys. Vou comprar uma motinha no vídeo de amanhã. Víde amanhã vai ter uma moto nova, mano. Eu nunca vi ninguém com essa moto aqui. Eu já dei uma olhadinha já na loja. E nunca vi ninguém com essa moto, velho. Vou pegar. E antes, hoje ainda, a gente vai dar organizada pra gente ir lá pegar os produtos. E começar a fabricar dentro da favela pra poder vender mochila. Vender, como é que é, outras coisas também que tem. Ó, além de mochila, o que que dá pra gente fazer? Kit de reparo, rádio... Calculadora... Ô, tinha que fazer um bagulho. Verdade. A gente vai fazer isso tudo, vai vender tudo na favela, hein. Já fica preparado aí que a gente vai ter que pegar dinheiro de todos os lugares agora. E te reparo, pra tentar fazer lá, não tava funcionando não o bagulho lá na favela. Ah, porque você talvez... É porque tudo que tem carro, você não sabe se mexer, tá ligado? Ah, tem que ver isso aí. Aí, vô. Você também. É, pô, adeus, essas paradas. Deu bom, deu bom. Vou mandar pro seu dinheiro aí, fica esperto. Tá ligado. Tá ligado, tá de boa. Vô, bora. Isso tudo a gente já vai fazer, vou vender no bar, mano. Movimentar aquela favela, porque a gente vendendo aquilo lá, vai dar gente. E dando gente, vai dar muita gente comprando os produtos nossos também, tá ligado? Tem que dar um jeito, mano. A favela tá ficando muito mortinha. Olha, vou passar a visão. Lá na ilha tem que ir armada, hein, mano. Esse cara tá começando a roubar a gelar. Não, demorou, gente. Vai lá. É tudo na ilha, tem que comprar lá as paradas? Não, vamos pra fora. A gente compra umas coisas antes e faz tudo lá na ilha, né. Ah, pra fazer lá. Demorou, gente. Vai lá portando, pô. Ah, gás, é a ilha, faz parte do Brasil. Então pode ir polícia lá, tá ligado? Pode descobrir isso aí também. Lá tá o terçozinho, o voo armado. Demorou, desmonte essa porra aí não, cara. Não, pás, é aqui, doido. O que que você tá fazendo aí, mano? Tô perguntando, onde que é? Garage ali, ali, aonde? Aqui da casa. Só tem uma garagem, mano. Essa aí, ó. Fala. Você não falou que foi uma brosca que atirou no OCEA? Tem duas aqui na favela, irmão. Deixa eu ver. Duas, porra. Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Tem dinheiro aí agora que eu vendei uma droga de manhã. Vê se vai chegar. Demorou, demorou só mandando aí. Chegou. Tem que mandar. Eu tenho certeza que o Chapa tem. Tenho certeza que o Zuc tem. Até agora não mandou. Tenho certeza que, nossa. Ah, Mel deve ter meio milhão que não mandou ainda. Eu fiquei uns dias fora, velho. Ficou dias fora, né? Gastando dinheiro, né? Pagar boto, matar, hein? Deixa aqui. Você acha que não tem o computador aí, não? Eu vou checar, hein? Tá, eu vou... Olha só, vamos fazer o seguinte, ó. Cada van vai levar alguma coisa, ó. Quem que tá vindo? Vamos fazer o seguinte, ó. Quem é esse maluco, velho? É tudo nós aqui. Isso. Aqui é nós. A parada é o seguinte, ó. A van da frente vai ser responsável por fazer o quê? O kit? Kit de reparo? É, é. É mais pesado. Kit de reparo. A van de... Os dois carros aí vai ser responsável por fazer o quê? Rádio. Rádio. Tem mochila, tem rádio. Tá, vai ser responsável por rádio. Tem bomba. Ó, um vai ser por rádio, o outro aí vai ser pela roupa e nós aqui vai ser a mochila, nós de trás. Na real troca, ô, da frente aí. Você faz a mochila, a gente vai fazer o rádio. Mas cadê onde vocês estão? Tá, a gente tá aqui comprando as paradas aqui, calma. O Vanilla. Ah, posso esperar que não é quebrado? Tem alguma coisa aqui? Ninguém que tá aqui tá com arma não, né, velho? Na vaga, é melhor... É, a rádio é de tropa e tanto... Tá. É muito rádio o quê? É... Vamos fazer mochila. Não, não, esses carrinhos aqui é menor, é menos peso, pô. Eles ficam com rádio e com... Vamos fazer aqui, vamos ver aqui as paradas aqui. Deixa eu ver o que é que precisa. É, peças para montar reparo. Tá R$2,200. Então vamos encher esse caminhão, o nosso, meio do Coisa Mil Caveira. Tá, eu tenho que pegar dinheiro, mas deixa eu pegar dinheiro aqui. Eu vou dando dinheiro pra cada um e comprar. Opa, cês sabem onde a gente entrega? Tem que é? Tem que é? Acho que era aqui, né? Tem que é? Entregar o gás. É, pô, entrega nas frutas aí, pô. Eu fui precisar de gás aí. Eu acho que é trouxa do caralho, pô. Vou pegar as paradas aqui e já volto, guys. Vamos lá, guys. Utilitários, comprar peças para montar reparo. Esse aqui que a gente tem que comprar. Comprar o máximo aqui, de boa. Tranquilo, espaço já não dá mais. Dá um segundinho. É, os outros aí a gente já vai dividir. Só encher essa primeira aqui, aí a outra a gente divide, vai. Pode botar aí. Vamos botar, vamos botar. Guys, isso aqui vai dar muito dinheiro, velho. Vai dar um trabalhinho pra gente fazer tudo, mas a gente vai ter que voltar na ilha pra fabricar as paradas, tá ligado? Deixa eu botar aqui. Tá, aqui só falta 50. Só falta 50 aqui. Deixa eu comprar esses aqui e já encher logo. De boa, 5. Agora vamos fazer a parada certinho. Tá, guys, agora vamos encher todos esses caminhões com tudo que precisa. Cês já viram aí, né? Eu só queria mostrar pra vocês mais ou menos. Cês tá amado, chapa? E assim que terminar tudo, eu volto com vocês. Tá lotada aqui a van. Vambora, vambora. Eu tenho liminha. Pode ir, pode ir liminha. Eu tenho. Vai, vai na frente. Minerador, cê fala? Quer que eu vou? Deixa eu e vocês me seguem. É. Lá no... O ponto de encontro é lá no processador de minério lá. Lá embaixo. Tamo indo, hein. Tamo indo, hein. Tamo indo. Vambora, guys. Cadê a outra van? Vem, 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 van. Vem, van. Morreu aí? Ih, quem é o P1 dessa porcaria, velho? Pô, vou falar um bagulho pra vocês, pró. Não emociona. A gente não tem nada de errado. Exato, exato. É só vocês da escolta que tem. Então cês dá por... É, quem tá dentro dos quatro carros aqui não tem nada de errado, hein. Tem nada de errado aqui, entendeu, pessoal? Então não emociona. Deixa a polícia chegar perto. Ela vai ficar com medo. E o... Ah, mano, quem é o P1 lá, mano? Ah, então vou levar pistola de tiro aqui. Ah, meu Deus do céu. Não, pode ser. Na ilha lá. Eu tô aqui já. Tô ligado. P1 é tu, né? É, exatamente. Fica aí comigo aqui não? Tô de boa, tô de boa. Tem um cara de moto aí. É nosso, é nosso. Tá de boa. Deixa ele lá. O fuzinho preto é a gente. O fuzinho preto é a gente. Tamo aqui no lugar. Ixi. Eu não bati não. Só fiz mais e mais largo parada aqui. Ixi. Estou até preocupado aqui agora. Tá bom, tá bom. O ponto é aqui. Agora a gente já consegue seguir. Tá todo mundo aqui, né? Vem fazendo escolta aí. Moto na frente. Alguns atrás. Faz escolta aí, tio. Vocês carros na frente? Vai na frente. Passar na ilha, olha. Vai dar uma boa e na frente. As motos que estão armadas, fica um no meio. O carro já tá na frente lá já. Fica atrás. Eu tô atrás. O carro já tá na frente já. Fica no meio ali. Fica do lado, tá ligado? Cara, aí eles escolhem essa coisa aqui, tio. Tá lotado, mano. Tá lotado, velho. Isso aí, mano. Agora sim. Vou ganhar dinheiro essa porra, tio. Porque movimentando lá pros caras indo lá comprar, eles compram também o nosso negócio. Aí que tá, patrão. Você contabilizou qual foi o investimento? Não, dá pra fazer o cálculo depois. Eu vou fazer a soma. Dá pra fazer. Bora, bora. Aqui nessa ponte dá pra fazer um arrastão sinistro, hein, mano. Tô ligado. A polícia também pode fazer isso agora. É, pode fazer uma vez isso aqui. É por isso que a gente tá todo mundo armado. Caralho, mano. Essa ponte é muito top, velho. Pode pegar uma maior distância. Você consegue ir normal aí? Bando de trouxa. Ficou fazendo drifting igual um trouxa aí. É assim, é assim. O último que falou isso, bateu o carro lá na frente. Pior que é verdade, hein. Estica aí, mano. Você de carro preto é isso. Vai dar uma olhadinha lá na frente lá, velho. Porque aqui até pra dar retorno vai ser foda. Eu tô bem aqui atrás. Nossa, essa ponte é muito top, mano. Que pontezinha do caralho, mano. Não tinha visto essa ponte ainda não antes de hoje, né, lógico. Cara, ela é muito louca, velho. É o manzinho de trás aqui. Eu reparei que tem muita câmera nessa ponte, hein. É, pra caralho. Tem, tem muita câmera mesmo. Aí, eu volto em fazer um rastro aqui nessa pista aqui. Tá ligado? Vamos lá fazer rastro aqui. Mas a ideia deles, né, velho. Não tem coção. Ah, nunca vi uma ideia assim, caralho. Eu tenho uma ideia que a gente fica milionário. Não, não. É só de se fuder mesmo. Não, mano. Vai rastro aqui. Não, só ideia. Mas essa ideia aí que você tá tendo, nós já tínhamos, já, patrão. Nós ia passar por si, pô. Mas você tá vendo que eu já tenho antes. É, sem divisão, que nem nós. Eu e o Fumaça planejou um assalto ao McDonald's. Fumaça, já jogou pro projeto lá do McDonald's. Polícia, então, quem tá com a arma, volta, né, velho? Não, volta não, pô. Já vai direto, não é melhor? É. Ué, mas como que você vai se os caras estão reto? Já passou reto. Porque nós vai passar rasgando, entendeu? Os caras vão vir atrás de uma arma. Eu tô falando pra voltar quem tá armado, mula. Pelo amor de Deus, gente. Nós vai meter a foguinha dentro da ilha. Não tem condição, não, velho. Vamos ficar de boa. Muita polícia ali, mano. Quem tá armado, volta aí atrás, hein. Não, não. Já volta. Vocês aí, ó. Vocês vão fazer os bagulhos que nós ficamos tentando... Exato, mano. Volta. Só não deixa pegar vocês, tá armando. Não, tá de boa, né? Tá dando foguinha dentro da ilha. Fiu abordado aqui. Tem rocã, hein? Não, não. Só tem uns corola, eu acho. Ali rodou. Dá fuga, rapaziada. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Já pediu o QRR. Foi bom. Eu ouvi lhe pedindo o QRR, hein. Eu ouvi lhe pedindo o QRR. Tá de boa, tá de boa. Pediu o QRR. Cuidado que na volta pode dar ruim isso aí, mano. Vocês dá a volta aí, gente. É esconde, viu? Esconde na ilha aí. Eu voto pra você voltar, tá ligado? Porque eles não tão aí, mano. Mas eu acho que eles já colocaram barreira, não. Tá, primeiramente. Onde que a gente começa a fazer a mochila? Na esquerda. Na esquerda. É isso aqui já? Isso aqui dentro? É, esse prédio é amarelo aí. Tá, isso abre não? Não, não abre não. Abre não, abre não. Nada na porta. A gente vai trancar, vó. Alguém fica aqui na escota. Ó, eu vou ficar andando aqui na ilha em volta aqui. Demorou, demorou. Traca os carros. Esse carro laranja tava lá perto de nós. Criado esperto, hein. Já pega a placa aí. Cadê onde que a gente vai fazer a parada? É lá em cima, lá, véi, ó. Vambora, vambora, viu? Vamos fabricar essas coisas aqui. Tem que movimentar, tio. Quer a mochila? Quer a mochila? Aqui embaixo pra fazer... Pô, aqui embaixo eu vou fazer aqui que derreparo e minitec, ó. Tá de boa, tá de boa. Vamos fazer as mochilinhas aqui? Alex, cadê você? Tem mais uma... Esse cara tá fitando pra caralho já, mano. É só aqui em cima. É bagulho, é bagulho. E aí, irmão? Máscara massa aí, sutil. Tá com a pintura na cara, véi? Peraí, peraí. Esse cara aqui não é fechado, não. Esse cara não é fechado, não. Eu sei disso. Cês tão falando aí, pô. Caralho. Foi atrás do cara aí, mano. Ué, eu ser trouxa, trouxa aqui tá sendo você, mano. Essa boja é de você. Não, cara, legal não, zé. Eu não fui entender legal isso aí, não, mano. Vou passar uma visão pra vocês. Os caras estão entrando aqui na ilha, viu? Vai achando que não entram. Eles entram, é lógico. Eu já falei, mano. Não, é que não, é que não é, cara? Vê se tem um copo fazendo alguma coisa. Deixa esse. Vambora, guys. A gente vai fazer as mochilas aqui, guys. Vai demorar um pouquinho, ó. A gente já fez aqui tecido de mochila ainda, mano. Guys, dá uma olhada aqui. Tá esperando nós na ponte. Mano, tem seis viaturas, duas motos. E a gente só quer saber o que é o seguinte. A gente não tá com nada bem legal. Só os outros lá, véi. A gente já fez a parte um, que é o quê? Transformar aqueles negócios em tecido de mochila. Agora a gente tem que ir pra outro ponto e transformar isso aqui em mochila, véi. Só tô esperando o caveiro aqui, que ele tá ali dentro terminando as paradas dele. E já vai bater lá no outro ponto, véi. Quero mostrar pra vocês aí qual, como é que é o processo. Demorou? Deixa só ele botar o cara aqui. Vai devagar aí, mano. Que isso aqui não é isso aí, não, tio. Então vambora, vambora ao próximo ponto, guys. Os caras tão tampando até a saída e a entrada ali, mano. Que isso. Que ridículo, mano. Deixa os caras. A gente tá fazendo nada de errado mesmo. Pode continuar lá. Se quando a gente tiver fazer a coisa de errado, a gente vai usar o mar e o céu, véi. Esses caras podem ficar na ponte que ele quiser. Com certeza. Vocês tão por onde, é onde? Vambora. A gente tá fazendo aqui a mochila, tem que fazer os kits. Vai ter que pedir ajuda aí, mano. Tá com tudo aí pra fazer já? Já, já. Tá fazendo aqui já. Ah, vocês tão com a van aqui então, né? Não, não. Tipo, botou tudo na cabeça aqui. Caralho, as perguntas na moral, véi. Não tem quanto a... Não, não tá ligado? Acho que... E é uns caras velhos... Pô, aliás, o que? Que eu vou vir pra cá o quê? A pé, mano? Pra fazer a parada? Não? Ai, meu Deus, mano. Não, é quando você chama isso de mula, eu ficava com dó, entendeu? Eu ficava assim, pô, irmão, chamar os camaradas de mula. Mas não tem condição. Não tem como, não, véi. Tem hora que não tem condição, não, é? Caralho. Tá vendo aí, guys? Ó, na próxima vez que o servidor resetar isso daqui, eu já tenho um spoiler do que vai acontecer. Então, mano, eles já estão botando vida aqui, ó. Já estão botando ideias. Mas vai ficar top depois quando... No próximo reset, mano. Aí vai ser sinistro. Ué, lá dentro, não? Então, só que eles não podem entrar cavão lá, não. Eu mergulhei aqui na área aqui. É no da portinha, pô. É no da portinha esse aqui, não é, não. É, me solta, pô. Tem uma mina aqui, véi, que explode? Ah, é? O que a gente tem que ir, véi? Não entendi. Foi o Alex, mano, não é? Porra, vocês são inteligentes. Cara, aí você não mandou uma dessa, não, né, véi? É, eu não tenho ideia, mano. Meu amigo do céu, véi. Navando rua aqui, ainda tem 21. Já acabou tudo já? Sei lá, irmão. Sei que é uma dessas duas aí. Tá, mas isso aí é pra roupa, a gente tá fazendo a mochila. Aí, ó. Você é a mochila primeiro? Pode ser essa, tem direito. Depois que a gente terminar a mochila, a gente se separa e vai fazendo logo as paradas tudo, véi. Quem tá com o kit faz o kit, quem tá com o outro faz o outro. Vai mais rápido. Isso aqui vai dar muito roubo e a gente vai roubar os caras aqui ainda, tá, guys? Essa semana ainda, essa semana a gente vai roubar os caras aqui, véi. Maleta de primeira. Até negócio médico aqui dá pra fazer, hein, mano? É, mano, guys. Vamos aqui, guys, fabricar a mochilinha agora. Pra poder vender lá na favela, de boa. Mano, eu gastei R$3,500, véi. Quanto que a gente consegue vender a mochila? Um, cinco? Seis, seis. Seis, né, cada mochila? Demorou, demorou. Já acabou ainda não? Quase o dobro aí, vai dar pra ganhar uma grana. Não, mano, tô vendo pelas beiradas aqui, ver se eu acho o lugar, véi. Vambora. E esse palhaço aí, vai ficar com a mão, não é caro, vai fazer o negócio, não? Também, eu acho que... Tem que fazer do reparo, né? A corte do reparo, da mochila já foi. Tem que fazer lá, não pode crer. Achei, porra. Deixa eu ver aqui, guys, como é que tá ficando. Daqui a pouco eu dou uma olhada. Vou dar um cortezinho aqui e já volto pra vocês, calma. Vambora, guys. É o seguinte, hein, agora é a parte do quê? Repara aqui, a gente já fez as mochilinhas, tá, de boa? Tem mais indo aí. Ó, eu quero tudo juntado, fazer a contagem certinho de quanto foi gasto em cada coisa. Depois, no final, eu quero o dobro dessa porra que foi investido, véi. Não some com nada que foi feito aí, hein. Vambora, vambora. Vou fazer o kit aqui, mano. Depois eu vou fazer todos os cálculos, dá pra fazer tudo de boa. Tá de boa, tá de boa. Tá de boa. O moleque mais trouxa que tem fala isso ainda. Tá de boa? Hã? Deixa eu ver. Coloca alguma coisa no baú kit pra você ver. Vai ficar lá, não. Vai ficar lá, não. Vai ficar na minha... Eu vou botar em algum lugar. Ah, porque eles vão ficar batendo a moto, pô. Vai ficar um cara responsável pra fazer isso. Um cara. É ele que vai vender essas coisas. Porque não dá, não. Ficar, deixar lá, eu sei que vai fazer merda os caras. É lógico que vai fazer. É lógico. Vai sumir tudo, ó. Vai sumir motinha, fumaçar, pegar de novo, gasta, bate de novo. Sim, sim, sim. Vem esse idiota aí que tá olhando nós. Vai tomar bala, vai tomar bala, tio. Se ficar olhando assim, volta. Vai tomar um retão já. Vai tomar um retão já. Vai falar quem tá nessa moto, não? Sou eu, sou eu, sou eu. Não falo nada não, véi. Fica rodeando igual um idiota aqui, né. Vamos fazer aqui, guys. Vamos fazer. Isso aqui é osso, mano. Se vocês verem, é tudo editadinho, mas dá um trabalho do caralho fazer isso aqui, mano. O servidor reiniciou. A gente tem que ir lá e voltar, mano, agora de novo. Essa porcaria. Já volto, véi. Voltando aqui, guys. Voltando aqui. Olha só. A gente já chegou aqui no local agora pra fazer o quê? Repar kit, ó. Repar kit, mano. Nossa, a gente vai ganhar dinheiro com isso aqui, véi. Vou dar um pau pra você, tiozão. Vai ganhar uma grana, mano. Agora a barata vai quebrar, tiozão. Agora a gente vai ganhar dinheiro, mano. Cadê? Vai, vai, vai. Vamos fazer a parada aí. Ali, aí. Ó, junta certinho as peças, porque quando o cara consertar a parada do carro, não quebrar, hein, mano. Monta essa coisa direita aí, hein, pô. Só olhar o manual, pô. É, só olhar o manual. Quem é que olha o manual? Manual, mano. É tudo na mão mesmo, véi. Não sei ler, não. Só ir juntando as peças, só ir juntando as peças. Junta aqui, junta ali, papu, tipo Colômbia. E aí vai indo, véi. Pô, eu vou me... Na moral que eu vou taxar um pouco de parafuso, tá ligado? Vou economizar aí. É, em vez de botar graxa, bota óleo de cozinha, tá ligado? Pra... Pra ir fazer economia, tá ligado, véi? E a palhaça aqui também não, mano. Eu acho que não. E na hora do fio, quando eu pedir... Ao invés de pedir fio 3, bota fio 1 mesmo, véi. Fique em mim mesmo, que se queimar e que se dane depois, véi. Isso é. Exatamente. Economiza na qualidade, véi. Exato, exato. Ninguém vai ver quem tá dentro da mala, porra. A mala tá ali. A gente vende a mala. Quando ele abrir a mala, tiver outra coisa, o problema é dele, tio. Passa um óleo de peró pra ficar bonitinho. Exatamente. Peró bem caro, hein, mano. Peró bem caro, pô. Peró bem caro, mano. Mas tá querendo quebrar a favela aí, porra. Frita, tá ligado? Você vai fritar as paradas na sua casa. É, pega óleo de mandioca, óleo de mandioca, pô. Olha que sobra, óleo de mandioca. Pegar óleo de mandioca e vou botar aqui pra lubrificar as paradas, véi. Isso mesmo, véi. Vai ter que ficar com perfume naquela hora. Tá vendo? Olha, reciclagem, caralho. Reciclagem isso, pô. Natureza, natureza. Vambora, vambora. Tem que cuidar, né, pô, pá. Tem que cuidar. A gente tá bem aqui na natureza, tem que cuidar da natureza, mano. Óleo de mandioca é foda, véi. Ó, os kits tá tudo pronto. O que que vocês começaram a fazer? O que que tá faltando? Deixa eu botar aqui, ó. Placa 0752 no carro. Calma aí, deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui. O que que é? Ué, aqui é público, né? Ué, ué, ué. Exatamente. Aqui pode vir qualquer um, cara. Tá metendo louco. Cadê os kits? Bota todos os kits aí dentro do carro aí. Ó, tem um cara, tem um cara de camisa do Flamengo e tá um branco. Se você não acha que é uma aspra. Deixa o cara, pode deixar, pode ficar de boa, mano. Aqui é a vigilância nossa e dele também, tá ligado? Aí é só multiplicar a cabeça dele aí depois. Tá porque ele chegou assim feio. Ô tio, vem aqui. Aí eu... Pode crer, pode crer. Cuidado, se ele te roubar ele ia perder. Tá, tá. Tão fazendo o rádio, tão fazendo aí a roupa. O que falta? Cadê o pessoal das armas? O pessoal vai ficar dando volta aí, mano. É, 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 é. Eu tô aqui produzindo, tio. Tá esperando os trouxas a voltar aqui, velho. Voltar da onde, mano? Tá todo mundo aqui, caralho. Tá, já tão aí, já? Não, 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 não. Meu Deus, velho. Não dá, não dá, mano. Parece um bandido de idiota, mano. Ai, meu Deus do céu, mano. Cadê? Quem tá fazendo o rádio e a roupa? Tá de boa? Tão fazendo já? Tranquilo. Tô fazendo a rádio. E a roupa? A roupa só falta um. Demorou, então. Cadê o rádio? Onde que é? Marca aí onde que é o rádio. Só de ir pro primeiro balcão, hein. O rádio é lá em cima, de novo? Lá no mesmo lugar lá em cima? É, o início do rádio é tudo lá. Tá, vamos lá, vamos lá. Pode crer, pode crer. Caralho, eu tô de cara com essa ilha. Ela é muito massa, velho. É, pô. Essa ilhazinha aqui, ela é tipo dentro do mar, né, velho? E aí, condição? O que é isso pegando fogo? Deve ser a chaminé, pô. Deve ter um bagulho muito louco aí. É, tem uma empresa aqui, pô. Coisa de carvão. Tem que ver, mano. Não daria pra plantar os mandiocas aí, não. Acho que dá. Tem que ver isso aí, cara. Tem que ver um jeitinho isso aí. Olha isso. Cadê, 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 cadê. Continua, continua, continua. Rápido, 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 mano. Vambora. Tá ficando noite, mano. Tá ficando noite. Cuidado com o lobisomem, tiozão. Vocês já ficaram aqui de noite? O que se tiver lobisomem aqui? Ué, 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 ué. Vai entrar com o carro na água? Eu quero que essa porra dessa moto, mano. Tá querendo se mostrar aí ou eu sou trouxa do caralho? Meu carro entra dentro da água. Entra? Então sai do carro aí. Eu quero ver então. Vai, sai do carro agora, vai. Sai do carro. Não, 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 ué. Ué, ué, ué. Você não entra dentro da água? Sai daí, dele. Eu vou afundar muito aí. Ah, é. Vai afundar muito. Eu vou afundar em você daqui a pouco. Olha só, olha só. Fiz a soma aqui. Lembrando, vamos lá. Parte por parte. Tem um que vai dar um valor, outro vai dar valor. Pá, 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 pá. Somei tudo aqui. É o total. No final, a gente vai ganhar 398.500. Só com essa leva aí, tá ligado? 398.500. A gente gastou mais ou menos a metade disso. Então vai ter um lucro de quase 150.160, tá ligado? Só nessa brincadeirinha aí. Mas vamos ver quanto tempo vai levar pra vender isso aqui. A gente tem que fazer um organizar pra poder anunciar que na favela tá vendendo essas coisas também, tá ligado? Se sair de monte, a gente vai ter que fazer isso aqui, tá ligado? Muito, velho. Que vai dar muita grana essa parada. Vai sair quando você se viu. Queria que vende mais bala. Eu já botei cada valor. Depois eu vou passar pra vocês lá certinho cada coisa, quanto vai valer. E quanto que vai dar o total de cada coisa. E aí eu vou botar uma pessoa pra ficar responsável pra pegar o valor final, mano. Eu quero o valor final certinho, mano. Sem mais, sem menos, tá ligado? Chefe, manda lá, manda lá, manda lá. As quantidades aqui, tá ligado? Que aí eu... É, eu vou passar tudo certinho lá. Pode ficar de boa que eu vou passar tudo certinho lá. Quanto que vale cada coisa. Demorou? Vambora, vambora, vambora. Ficar aqui que... Não adianta fazer esse cálculo aí e te chegar ali na frente e ser roubado não. Vambora, velho. Eu quero sair daqui com as paradas, velho. Ó, a gente tá saindo agora. Dá uma olhada aí nos ponte aí, os caramba, hein. De boa, de boa, tá agora que eu tô precisando. Vambora que a gasolina também não tá naquele nível não. Vambora. Guys, agora é o seguinte. A gente pode ser roubado no meio do caminho, mano. Ó, e olha só, hein. Vamos arrumar um plano pra fazer... Os caras vão fazer isso aqui. A gente vai pegar tudo prontinho pra roubar, tá ligado, né? Isso aí, já tava pensando isso aqui agora, mano. Já tava pensando isso aqui agora, mano. Eu ia ficar igual um trouxa pra fazer isso outro mês e esse não. Dá pra roubar os caras. Exatamente, eu queria fazer isso aí hoje. Já tava querendo roubar. Ah, você tava com o Karate, você é burro. Ah, não tá bom então. Tá, mas tudo que ele tava querendo, você já viu? Tudo que ele tava querendo, mano. Tudo que não é um cara. Tá, o águia é... O águia? Que águia, mano? Não dá umas ideias desse idiota falando de águia aí, mano. Ah, é o águia, né? Ó, vocês tão de moto, eu não vou frear não, velho. Se frear na minha frente, vai tomar. Eles tão sem capacidade ainda vai rachar a cabeça no chão. Vambora, vambora, gás, vambora, vambora. Tá, porra, e CL aí, mano? Alguém tem alguma coisa de rádio? Olha o que é L no rádio, viu lá? Tem um L aqui, mano. Vocês não falam de CL não, né, velho? O L é a gente, tem um L parado ali, mano. Vocês são uma mula. Bateu o rádio limpo, ô. Fala um de cada vez, mano. Limpa aí, limpa aí. Só o necessário. Ó, tem uma polícia aguardando o final da ponte. Ih, cuidado com quem tá armado aí, hein. Quem tá armado? Meu Deus do céu, eu pego quem tá armado. Pega o cara, pega o cara meio da ponte e desce um pouquinho e ele já... Sei lá, te dá seu jeito. O L, o L, se dá pra descendo a ponte, eu acho que não. Eu vou tentar chamar o L aqui. Não é pra você botar o L aqui em cima. Ficar do lado, mano. Eu vou sair rasgando pra os caras virem atrás. Cadê o Tavan esquisito? Ô, vô, você tá lá na frente ou você morreu aí atrás? É, quem tá armado, dá uma no início da ponte. Nossa, tá lá atrás. Meu Deus do céu. É pra proteger a carga, mano. Que jeito, mano? Como que eu vou tomar? Tem que proteger a carga aí, mano. Alguém tem que ficar pra trás ali, hein. Eu tô pra trás, eu tô pra trás, rapaziada. Tá de boa, olha. Fica parado na ilha, não sai. Tem, ué, nosso L tá passando por cima de nós aí. Ui, olha a polícia aqui, guys. Olha a polícia. É o seguinte, olha que... Foi só abordando de novo, ó. Tá ligado? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Cuidado aí, hein. Ó, a polícia entrou no carro. Vai, vim atrás. Eu mandei o vento pra nós, senão nós já tinha um bagunça indígena, que é nós. Pode ir embora, vai em que tá armado, vai embora. Nós pode ser abordado. Ele já tá vindo atrás, eu tenho. Ele já tá vindo atrás, hein. Ele já tá vindo atrás aí. Cuidado aí, hein, que tá armado. É, fica um pro lado pro outro. É, fica um pro lado pro outro. É, tem que separar as ponte todas. Ó, se não vir não, ajuda. Eu mandei o vento, acelera. Quem tem um carro, pô, vado. A polícia já não tá mais atrás, não, vai ficar de boa, vai indo, vai indo. Relaxa, não faz você mais não, caralho. Bora, hein, bora, hein. Quero todos os materiais ali na frente, que eu vou botar. Alguém agora tem que definir quem vai ficar o responsável com isso aí, mano. O voo quer assumir. Ele vai conseguir vender essa parada, que ele tem que tá aí, mano. Ele não consegue, ele vai tá, ele voltou. Demorou, demorou. É ruim de volante, mas vamos ver se vai tomar conta disso aí, hein. Eu tomo. Tomara que não tenha lixo dentro daquele baú que eu tirei esse dia. Eu vou até dar uma olhada. Eu vou até dar uma olhada que se não tem lixo aqui dentro, velho. Porque eu dei uma limpada nesse baú, mano, que tá cheio de porcaria, velho. Deixa eu ver aqui. Uhum. De boa sida. Que porra é essa, mano? Esse cara é só meio louco, velho. Você tá de sacanagem se você vai vir parar aqui com esse paraquedas da sua mula. Meu Deus, tem três trouxas descendo de paraquedas aqui, velho. Que isso, mano. Cai no campo, no campo, no campo, seu bicho burro. Você vai cair de cara na... Nossa, que moleque burro, velho. Meu Deus do céu. Vai tá vivo, chico. Olha aí, que isso, mano. Oxi. Cai no lixo, velho. Você não pensa não, rapaziada. Cadê os outros paraquedas? Meu Deus do céu, velho. Olha esses moleque, mano. Você vai parar aqui no bato. Não dá, velho. Eu já parei, eu tô aqui já. Vai, 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 vai. É, isso aí é um transporte novo, né? É, pra fazer entrega, tá ligado? Passa de L e joga os caras de paraquedas. Isso aí, mano. Aê, vale a pena, tá ligado? Nós aqui é profissional, porque é... Demorou, eu quero ver vocês caírem de cara aqui. Vai, vai, vai. Eu caí de cara, cara. Olha esse negócio aqui, ó. Ó, 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 ó. Que isso, mano? O cara caiu de peito no chão, velho. Caraca, caiu de peito. O outro vai cair aonde? O outro vai ir lá pra outra favela, mano? Meu amigo, aquele cara tá indo aonde, mano? Ele vai morrer. Bateu na casa, certeza. Guardou tudo, guardou tudo, guardou tudo. Tudo guardado, tudo guardado? Checou? Tá, tudo guardado. Demorou, vô? Você vai ficar responsável pra fazer isso aí, hein, vô? Tá fugindo já? Tá fugindo? E aí, dois jameis? Você vai ficar olhando isso aí, mano. Vou botar, vou mandar pra você tudo certinho que tem ali. E no final, você vai passar aquela grana, hein? Toda grana vai pra você, daqueles negócios, tudo. No final, você vai passar pra mim. E depois a gente vê isso aí. Demorou, demorou, demorou. Vou te passar a parada pra um segundo. Bom, antes de terminar o vídeo, ó. Dá uma olhada. Isso aqui, guys, isso aqui é um rebanho de trouxa, tá ligado? Olha como é que fica, ó. Em vez de trabalhar, ele fica assim, tá ligado? Olha lá, faz dedo. O outro fica dançando, o outro empurra. O outro fica por trás, o outro fica por trás e o outro na frente dançando, tá ligado? Isso aqui é um banto de idiota, tá ligado? Isso aqui é um zoológico de animal, animal, tá ligado? Que tá em extinção já, tá ligado? Não pode reproduzir esses bantos de trouxa aqui, ó. Bantos de trouxa. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou, até o próximo vídeo, mano. E aí, agora, amanhã, a gente vai pegar também. Fui, mano. E aí, agora, amanhã, a gente vai pegar também.